E aí galera, beleza? No dia de hoje a gente vai fazer um pequeno upgrade na horta. Vamos instalar uma abombra aí para aumentar a pressão de água, que é muito baixa, que é com caixa d'água o sistema, e apesar dela ser bem alta, tem mais de 5 metros de altura, a instalação dela ainda assim tem muita pouca vazão de água, porque é com mangueira e acaba sendo muito demorado para regar todas as hortaliças. Aí eu comprei uma bomba de superfície dessas bem simples, custou apenas 150 reais, ela tem meio CV, e vamos ver como ela vai funcionar ali, como ela vai se comportar para aumentar a pressão da água ali na horta. Então sigam aí com o projeto, vou fazer a adaptação dela para usar com mangueira, e vejam como vai ficando aí. Então galera, eu comprei esse kitzinho aqui, montei lá na loja, para poder transformar a bomba ali para ser utilizada apenas com a mangueira. Ela vai puxar de uma torneira que tem lá na horta, já que a gente instalou, e vai distribuir para a mangueira. Aí é assim o kit. Então é assim, são dois kits, né, para a entrada e para a saída de água. Deixa eu ver, é um assim. Um assim. Tá, vai assim daí. Aí eu tenho que comprar ainda uma mangueira, comprar não, tenho ali, né, um cano de 20mm para unir aqui. E aí é assim. É um redutor com rosca. Isso aqui é um engate rápido, que vai na mangueira, né, os dois vão na mangueira. E daí essa aqui. Esse aqui vai na bomba. Aí tem essas duas reduções aqui. Aí tive que usar duas reduções lá, porque não tinha... Esse aqui não tinha do maior, esse aqui, ó, é o de 20mm, né. Se eu achasse o maior, ele não precisava de tanta redução assim. Aí os dois kitzinhos deu R$19,00. Um parzinho, né. Aí vai nessa bomba aqui, que eu encontrei no Mercado Livre, por... Tava R$150,00, mais ou menos. Ela é de meio cavalo. Tem um pouco a tomada. Ela tem uma vazão de 24 litros por minuto. Ela consegue puxar até 8 metros de altura. Aí vai ser útil pra hora que tiver uma cisterna, ou colocar, reter água numa caixa d'água ali, pra reaproveitar a água da chuva. Ou até mesmo de algum balde que fica ali, sobrando embaixo da pia. Então, no sistema que eu fiz na horta ali, eu não coloquei... Um cano, né, pra vazar a água da pia, eu coloquei um balde embaixo, daí a gente pode reaproveitar essa água também. A água entra por aqui e sai aqui por cima. Então, agora a gente vai seguir montando aqui. Bom, tem que colar essas partes aqui. E preparar ela pra... Deixar ela ali na horta. Ou fazer até móvel mesmo. Vamos ver como é que vai ficar. Você acompanha aí. Vamos ver como é que vai ficar. Bom, pessoal, já finalizei a colagem aqui. Ficou bem bonitinho, ó. Ficou bem compacta. Olha só. As reduções entraram tudo aqui. E agora eu vou passar uma fita veda rosca. Aqui. Pra não ter nenhum vazamento. Um desperdício. Umas dez voltinhas já tá bom. Tem que ter borrachinha no fundo. Aí não vai vazar. E aí, agora vamos usar a parte elétrica. Vamos instalar uma tomadinha. Esse fio aqui também já tinha pronto aqui. Deu um ventilador. Acredito que vai ser o suficiente, porque tem 370 watts. A bomba. Esse fio aqui, acredito que já vai, né? O ideal seria uma fita termo-retrátil ou até aquele isolador. É bom lembrar de não molhar isso aqui. É isso aí, tá montadinho o nosso conjunto. Momentaneamente eu vou colocar uma extensão lá pra gente testar. E ver como é que vai ser a vazão. Então vamos seguindo lá. Então galera, só pra exemplificar, eu vou abrir a torneira aqui. Vou mostrar a quantidade de água que sai na mangueira. Ela tem uns 20 metros, mais ou menos. E sai assim a água. Vamos ver se com a bomba agora vai mudar isso aí. Eu tinha esses engatos antigos assim, que era direto. Agora tá vindo assim, ele tem como uma válvula. Que daí tem que pressionar desse lado aqui pra ela abrir. Que interessante. Bom, agora vamos lá buscar a extensão pra testar. Vamos ver aqui. Primeiro eu vou ligar a água. Vamos ver aqui. Antes quando eu apertava assim, ele não conseguia manter a pressão. Agora dá pra molhar mais longe. Possivelmente se aumentasse a bitola dos canos, conseguisse passar em uma polegada tudo, aí sim. Futuramente pode ser utilizado também pra um sistema automatizado aí, colocar um sistema de cotejamento aqui na horta. Aí já tem a bomba pra fazer isso. Aí precisa instalar o próprio encanamento aqui, pra irrigar tudo. E também um timer, né, pra configurar ali os horários de acionamento da bomba. Claro, daí não pode ter nenhum vazamento no sistema, né. E um fluxômetro, ou alguma coisa pra acionar a bomba. E daí jogar água pra horta automaticamente. Então é isso aí, pessoal. Assim dessa forma direta, parece que não teve muita diferença, mas quando você vai utilizar assim, ela chega bem mais longe. Antes não conseguia passar de uns dois metros, agora dá pra molhar até o final do canteiro. Isso vai fazer bastante diferença na hora de molhar toda a horta. Vai reduzir bastante o tempo pra molhar. A quilô tava levando uma hora, mais ou menos, pra molhar tudo. Agora acredito que vai reduzir ao menos pela metade desse tempo aí, ou até menos. O dia-a-dia aqui no sítio é bem corrido, tem sempre bastante coisa pra fazer. Não dá pra passar muito tempo nas tarefas, o que a gente puder reduzir o tempo, né. A gente reduz a rúfala aqui, tá largando semente, né. Tá largando flor pra depois largar semente. Antes não conseguia chegar até a tela daqui. A água daqui é fonte natural. É uma cacimba que tem ali na parte baixa do terreno. E a gente puxa através de uma bomba, uma bomba submersa. Daí vai pra aquela caixa d'água ali. Várias melhorias que ainda podem ser feitas nessa parte aí do nosso abastecimento. Encontrar algum sistema confiável pra se... Uma boia, alguma coisa pra abastecer ela. Já tinha aquela boia convencional que ia ser na bomba, mas ela dura muito pouco tempo aqui. Eu quero reaproveitar a água dos baldes lá que sobra, aí eu vou fazer um sistema de filtragem. Aí tinha essa garrafinha ali, que sobrou, a primeira que esvaziou aqui. Aí eu vou fazer uns buraquinhos aqui nessa garrafa e vou colocar esse cano aqui, assim. Daí a água vai entrar aqui meio filtrada, pelo menos, vai eliminar alguns detritos que poderiam entrar ali. Pra daí poder colocar isso aqui dentro do balde de água. E aqui vai a mangueira, aquela mesma que tava na torneira, e vai puxar a partir daqui. Então o pessoal ficou assim, tem uns 300 furos aqui na sua redor. Pra evitar, tentar evitar que entre algum detrito maior, alguma coisa, pela bomba. Aí vamos ver como é que se comporta aqui na hora de puxar. Esse aqui é o balde que fica embaixo da pia, é ele que puxa. Vamos ver como é que se comporta aqui. Aí deu certo o ar quente, agora a gente pode reaproveitar a água, só tem que dar um jeito de fazê-la ficar lá embaixo, olha só como ficou agora, ó, daqui da frente da torneira Conseguiu molhar lá na frente, eu troquei pelos antigos que eu tinha aqui, que não tem essa válvula, aí deu uma melhoradinha aqui, tem aqui desse com válvula aqui ainda, mas ela tá indo bem longe, coloquei a torneira, essa torneirinha que eu tinha aqui, daí ela fecha automático, eu preciso comprar uma torneira dessa aqui melhor, aí eu consigo focalizar mais distante com a água, pessoal, eu tô trabalhando aqui na bomba ainda, eu alterei aqui a posição que ela fica, isso aqui fica pra cima, e eu coloquei pro lado assim, e fiz essa basezinha de madeira aqui, já furei aqui certinho, pra poder fixar lá, já furação, aí eu vou fixar embaixo da pia, essa aqui é a base que eu fiz, bem simplesinha com eucaliptos, aí eu vou colocar embaixo da pia, vou parafusar a bomba, por que embaixo da pia? Porque daí fica protegido da chuva e das intempéries, e também eu posso colocar um balde de 20 litros em cima da pia pra puxar direto ali. Por que eu tenho que colocar em cima da pia? Porque como eu inverti aqui, essa, a frente da bomba, eu perco a função desse parafuso aqui, que é pra liberar o ar preso aqui na tubulação da bomba, aí eu tenho que sempre colocar a fonte de água acima da bomba, porque ela foi projetada pra puxar de poços, né, até 8 metros de profundidade ela puxaria, ou usar a superfície pra jogar pra caixa d'água, né, então como eu vou usar dessa forma, eu inverti aqui a posição dela, e a seguir vou instalar ela aí na horta pra poder ser utilizada. Agora ficou aqui embaixo a bomba, bem instaladinha, bem firme, fixa, aqui embaixo da pia bem protegida, quase invisível. É isso aí. O próximo passo é fazer uma tomada aqui, puxar do galpão mesmo, e deixar no lugar bem seguro aqui. Agora eu vou ligar a mangueira diretamente na torneira pra mostrar como é que era o antes. Aqui a torneira direto. Mesmo forçando, chega só no máximo aí a uns 2 metros. Esse é o máximo aí, o comecinho do canteiro, ó. Aqui. Vai até aí. Ó, aqui não dá tanta diferença, ó. Mas daí na hora que focaliza aí a pressão, vai até ali. E agora com a bomba. Aqui, já tá saindo água ali. Tá ligando bomba. Tá ligando bomba. Já do mesmo lugar. Esse cérebro continuou trabalhando aqui. Eu consegui chegar até lá no final. Então, vamos lá.